Parasitismo social inter-específico em abelhas. O que é isso? É o nosso tema desse vídeo. Eu tenho alertado muita gente e muita gente tem teimado sobre a questão da criação de abelha. Eu tenho dito que eu sou o único canal de todos os canais que tem no Youtube que alerta sobre essas questões. Claro que muita gente não gosta. Obviamente isso acaba levando uma certa revolta em alguns criadores. Mas vamos aqui. Aqui não é achismo. Não é o que eu estou achando, o que é isso, o que é aquilo. Você que está chegando no nosso canal, eu peço para você assinar, compartilhar esse vídeo. Deixar o seu like e até o final. Eu vou pegar aqui um texto. É uma nota. Ecologia e biodiversidade. Está dentro dessa área. Parasitismo social entre espécies de melípona, apide meliponine. Evidência ou urgência em barrar trânsito de abelhas sem ferrão entre regiões. De quem é esse documento? Isso é estudo. Isso aqui não é achismo. Aqui não é meramente dar com a língua nos dentes. É do Aícto Torres Carvalho, Olimpio Menezes Leal Neto, José Augusto dos Santos Silva. Então, vou ler o documento e vocês procurem entender o que está dentro daquilo que eu venho falando. Não, eu nunca tinha falado, é o tutorial do vídeo, parasitismo social interespecífico em abelhas. Parasita todo mundo já conhece. Isso aí todo mundo já conhece o parasita. Obviamente, social nem tanto, porque na verdade são os animais que a gente chama colônia, mas na verdade eles formam as sociedades. No caso aqui, abelhas. Tem outros, tem. No caso do Filoartrópoda, da classe Insecta, tem as abelhas, tem os cupins, tem as formigas e tantos outros. Mas vamos, aqui é o texto para vocês entenderem. Eu vou ler o texto aqui, é um documento, isso aqui não é achismo. Isso aqui é estudo, tem referência, tem tudo. Isso aqui ninguém vai sair publicando de qualquer jeito. O parasitismo social interespecífico, é de ocorrência bem conhecida em vários grupos de insetos sociais. O que ele diz aqui? Que o parasitismo interespecífico, ou seja, vamos imaginar o seguinte, tem duas ou três colônias de abelhas na natureza mesmo, elas podem acabar da mesma espécie, vamos pensar de uma mandaçaia, no caso que eu chamo a mandaçaia da catimbra, elas podem acabar uma parasitando outras, ou outras parasitando apenas uma, isso pode acontecer. Até aí, tudo bem? Em Melipides cutelares, Meliponine, Melipides cutelares, gente, aqui é a Auro sul-nordestina, foi descrito, até 25% das colônias são invadidas por rainhas não aparentadas, que infiltram nas colônias durante o processo de substituição das rainhas e assumem o controle da oviposição. O que a gente tem aqui? Existe uma criação de abelhas, ou na natureza existem várias colônias muito próximas? Algumas abelhas conseguem introduzir suas rainhas, isso e, no caso, elas serem responsáveis pela postura, a oviposição é fazer postura. Seguindo, nesse trabalho, descrevemos a ocorrência de parasitismo social entre diferentes espécies de melipona, gênero melipona, em meliponários no nordeste do Brasil, ou seja, agora vem aqui a questão e vamos entender as localizações, vou frisar tudo e qual o perigo disso. Bom, no ano de 2015, em Mossoró, Rio Grande do Norte, registramos dois casos em que foram localizadas rainhas de melipona mandacaia introduzidas na região, ou seja, a mandaçaia que eu chamo a mandaçaia da catinha, que é o que eu creio, foi para Mossoró que não tem. Eu daqui a pouco volto a falar sobre essa questão, e como isso acontece, ovipositando ativamente nos ninhos de melipona subnítida. Quem é a melipona subnítida? A melipona subnítida, gente, é a jandaíra, uma das jandaíras, nativa da região. Em Camaragibe, Pernambuco, ninhos de meliponas cutelares nativa, ou seja, ouroçul nordestina, foram parasitadas por rainhas de melipona rufiventres, introduzida, é um tipo de ouroçul amarelo. E em Pernambuco, Rio Grande do Norte, ninhos de melipos cutelares, Pernambuco é pegado com Natal, é ganho de Natal, área metropolitana, até onde eu sei, já ouvi falar, né? No solo dessa área, nativa, ou seja, a melipos cutelares, voltando aqui mais uma vez, eu sou nordestina, eu estou falando o objetivo conforme está no texto, tem que ficar bem claro. Por melipo, é fasciculata, introduzido. O que é a melipos fasciculata? No caso, a tiúba. Nos casos observados, ninhos da espécie nativa foram totalmente destruídos pela espécie parasita em até 100 dias, ou seja, essas abelhas pegaram as abelhas nativas destruíram os seus ninhos em até 100 dias. Isso também eu já vi. Eu já vi, eu não tenho estudo sobre isso, eu já relatei em vídeo, é que eu estou, de fato, frisando o que eu já tinha relatado, não com esse teor. Os casos aqui descritos apresentam enormes semelhanças que implicam em profundas consequências para a atividade da criação de abelhas sem ferrão no Brasil. O parasitismo social interespecífico foi observado entre uma espécie não nativa do local em uma espécie deliberadamente introduzida, aquilo que eu já falei. Aquilo que estão apelando aí no, naquele documento, de fato, naquele projeto, que vai levar, pode levar a extinção das abelhas. Levar não é tão fácil assim, mas tende, leva, dá todas as ferramentas, as condições para a extinção das abelhas. Somente em áreas muito degradadas. Em dois dos casos observados, foi verificada, posteriormente, a morte dos ninhos com rainhas parasitas em até um ano após a substituição. No caso de Mossoró, os ninhos de Melipna Mandacaya, que é a Mandacela Catimpo, chama assim, sucumbiram no período de seca de 2016 e, no caso de Camaragibe, a colônia de Melipna Rufi Ventes não sobreviveu à chuva do período chuvoso de 2019. Olha que coisa interessante aqui, preste atenção nisso. No caso de Mossoró, apesar da rainha das abelhas ser deslocada, elas liberaram a rainha para invadir as caixas das jandaíras. E o que aconteceu? Isso lá em 2016. No período muito seco, a Mandacaya morreu. Porque elas têm locais na natureza, interessos certos, gente. Muita gente não sabe, está aí se guiando por questões geográficas. E no caso de Camaragibe, Recife, Pernambuco, o que aconteceu? A Melipna Rufi Ventes não aguentou a questão da chuva. Pegou de chuva alta, eu já falei isso, alta, digamos, densidade atmosférica, alta concentração de água nessa questão toda. Isso é preocupante para a abelha, que a abelha é de mato cerrado. Ela acabou morrendo. Seguindo. Ainda não registramos a ocorrência em ninhos naturais, mas a evidência em meliponários indica que esse é mais um grave problema do trânsito e introdução de espécies não nativas entre diferentes ecoregiões, com profundas implicações para a conservação das espécies e para a sustentabilidade da meliponicultura. aqui tem um documento que não ia ser de qualquer jeito. Isso tem o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, o IBAMA e etc. Ou seja, é uma pesquisa, isso aqui é estudo, com estudo demorado e mostra. Agora vamos para os pontos que eu quero levantar. O que acontece? Em Pernambuco não tem uma legislação, mas tem a legislação federal, tem a lei federal que fala sobre a questão dos animais selvagens, animais silvestres. O que acontece com a questão ponta igual, ou seja, o Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte tem uma lei, só que a lei é o que eu falei, os caras legisladores eles não são obrigados a saber, mas tem que ter assessores. Esses assessores tem que ser pessoas qualificadas. Não é a pseudociência, não é o pseudocientista, não é aqueles malas que aparecem muitas vezes nas televisões falando besteira, falando de abelha de iraí com bundinha levantada, essa coisa toda. Abdomo levantado, um monte de abelhas somente as abelhas do, vamos pensar da tribo trigonínea. Então o que eu chamo a atenção que fica bem claro? A legislação potiguar ela garante o criador lá ele introduzir, introduzir, está errado, está, porque ele pega uma legislação e expande. Ela é universal, ou seja, dentro de todo o estado do Rio Grande do Norte não existe a mandaçaia que ele cita aqui manda a caia, que é a, eu chamo de mandaçaia da caatinga, ela só existe numa área, pequena área na divisa aqui com o Ceará e o Rio Grande do Norte ou e a Paraíba no Rio Grande do Norte. Uma pequena área não foi quase nada, uma área mínima dentro do estado que o estado do Rio Grande do Norte também não é um estado de grandes extensões. O que que acontece? O cara está parado pela lei. Agora, no caso da Oro Sul Nordestina, ela existe, inclusive parece que não está na lei. Se não forja da memória, faz tempo que eu leio, eu não decoro nada. Tem que ler para interpretar, que eu interpretei muito bem, todo mundo percebe. Eu não preciso disso. E esse caso é mais um caso. A Tiúba, ela é deslocada. Ela, o que que ela fez? Ela prejudicou, ela parasitou as colônias da Oro Sul Nordeste, que é nativa daquele estado, mas que parte do estado do litoral, todo o litoral não. O litoral que vai, se estende de Natal, capital, até a divisa com a Paraíba. Não está fora do litoral também. Isso é outra questão que muita gente... Aí o cara que vem com essa doideira toda, com essa maluquice, dizendo que pode levar, que basta ter flores e outras... esses controladores que pulverizam, esses grupos grandes, que ficam aí divulgando, difundindo essas informações distorcidas, sem nenhum... Aqui é a pesquisa. É a pesquisa. Esse, o professor Ayrton, ele é orientador de mestrandos e doutorandos, ou seja, e ele tem um trabalho, ele era professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus Serra Talhada, Pernambuco, aqui no sertão, e ele saiu para Mossoró. Ele agora está lá com a parte de abelhas, com a parte de insectas, não sei, não tenho conversado com ele. Mas isso é preocupante, porque aqui, isso já, eu já tinha falado, já tinha relatado isso. O caso da Orosso Capixaba é um caso sério, ou seja, os caras negam, na natureza sim, já tem, na natureza já foi identificado, como os vídeos não foram meus, não fui dar para filmar, eu não posso, é uma questão de direitos autorais, direitos autorais, os direitos autorais a gente tem que respeitar. eu não vou pegar o material que uma pessoa fez, a não ser que a coisa já aconteceu de alguém filmar, mas já foi filmado na natureza sim, o parasitismo interespecífico, entre espécies diferentes, que é o estado aqui, entre o Urussu, Diferente, entre Mandassaya e, no caso, Jandaíra, são estudos, estudos que já vem aí cada dia o pessoal, e vai chegar um momento que vai ver, então o cara introduz a Orosso, nordestina é muito competitiva, tem essa questão, porque gente, tem duas coisas básicas, isso aí é ensinado no sexto ano do ensino fundamental, dois, anos terminais, também chamado assim, ou seja, no sexto ano no estudo de ciências, vem lá, o estudo de ecologia relações ecológicas e é dito, nos elementos da ecologia, dentre eles, está a habitar, que é onde o bicho foi encontrado, onde ele vive, foi adaptado, e tem o nicho, ou nicho ecológico, que é o que ele faz naquele ambiente, ele não tem a habitar iguais, ele não só abrangente assim, ele não tem nicho ecológico iguais, quando eles são deslocados, eles acabam prejudicando o outro organismo vivo, inclusive a gente tem vários relatos, o caso de Pardal no Brasil é uma questão bem séria dentro das cidades brasileiras, o caso de Pombos, por ser também reservatório de doenças, o caso do Teu, ou Tejo, que foi levado para algumas, o ponto do arquipélio Fernando Noronha, também é outra questão séria, tem vários casos, o caso da Baronesa, que está aqui no Rio São Francisco, uma planta, que ela está invasora, o caso da Algaroba, o caso do Lindiano, são tantos casos, parece que o pessoal ainda não se toca, mas eles levam de qualquer lugar, e o mais difícil, e o mais duro, é acreditar, que tem gente aí defendendo isso, e pessoas que dizem, instruídas, pessoas que são ditas estudiosas, pessoas que são cientistas, fazendo, eles tendo esse comportamento, dizendo que não, não, se for para estudo, tem que ter, não é dessa maneira, eles estão levando é tudo clandestino, tem que dizer isso, para ficar aqui bem claro, não, não gosto, não gosto, não é, não é para gostar, ou não gostar, é para falar a realidade, isso eu já alerto, dos meus primeiros vídeos, e eu alerto há mais tempo, e não vou mudar o meu posicionamento, e digo, repito, aqui para fechar, não tem nenhum canal, que trate abelhas no Brasil, não existe, não existe, porque eu, pergunto, eu não vejo todos os vídeos, eu vou perguntando, as pessoas que veem, fulano, ah, eu estou vendo canal, fulano de tal, estou vendo canal tal, sobre abelhas, fala sobre essa questão, da problemática, deslocar abelhas, não, não fala, ninguém toca nesse assunto, todo mundo, eu vou aqui usar uma expressão popular, todo mundo fica de rabo preso, todo mundo fica, ou seja, por medo de falar, porque se falar, ele sabe do que ele faz, se um ou outro não faz, mas a maioria faz, faz esse processo, e aqui no trabalho, no estudo, é tratado como trânsito de abelhas, trânsito de abelhas, sem ferrão, entre regiões, regiões, diferente do bioma, aí os abelos, gente, nós temos seis biomas, quais são os biomas brasileiros? Mata Atlântica, que não é só do Brasil, que se estende do Rio Grande do Norte, mas também saindo do litoral, mais litorana, até chegar ao Chile, até parte do Chile, o que? Também fora do litoral, tem que entender isso, Minas Gerais não tem litoral, tem Mata Atlântica, não é tão pouca, que Cerrado, que não só tem no Brasil, também, Cerrado se estende aqui na América do Sul, também para outros países, Pampa, que também se estende pela parte, La Platina, Uruguai, Argentina, Paraguai, uma área de planície, predominantemente, com graminhas, capim, vamos entender assim, o Pantanal, que é uma área alagada, mas não só está no Brasil, e a Amazônia, são os biomas internacionais, que não são só brasileiros, e o bioma exclusivamente brasileiro, Caatinga, mas mesmo o bioma Caatinga, ele não é homogêneo, esse é um erro que o pessoal fala, é tanto que os pesquisadores, chamam de coxa de retalhos, e aí nesse caso, se você começar a deslocar a abelha, por exemplo, Mossoró está dentro da área de Caatinga, e fica bem claro, quase estão no estado de Rio Grande do Norte, está na área de Caatinga, inclusive, onde eu digo que a Caatinga, encontra o sertão, Ceará também acontece isso, a parte de Caatinga, a vegetação de Caatinga, várias coisas de Caatinga, encontra, vai até a beira-mar, se chama assim, então, essa é a preocupação que tem que ser, isso é uma questão séria, e ainda estão querendo aprovar, mas de onde vem a lei, a tal da PL 4429, é uma aberração, eu digo e repito, não serve, não serve para nada, serve para oficializar o que já existe, ela não vai mais nada, mais nada menos, do que apenas oficializar um crime, é crime ambiental, não vai mudar nada, não vai mudar, porque os crimes já acontecem, aí a questão de crime, de trânsito de abelha, nesse caso, acaba ocorrendo no crime, botando um crime, nesse caso, tem que ser uma questão de educação, uma questão das pessoas, eles não vendem, não faço, e eu não vendo, agora, se o cara compra e leva até para a lua, aí ele já, não é o meu caso, inclusive, quando eu vendo, eu posso ceder documento, para o cidadão que está comprando, é importante, não tem nada de errado, foi, só para a gente concluir, aqui foi interessante, a fala de um, de uma criatura, dizendo que cria abelhas já 25 anos, faz um papel interessante, mas não tem, não sei quantas abelhas, não sei qual é o estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, não sei qual é, várias abelhas aqui do Nordeste, do Norte do país também, e lá deslocada, e que faz um papel ecológico bonito, esse é o papel que vocês acabaram de ver, e que não vende abelha, não comercializa abelha, os órgãos ambientais, permitem a comercialização, a resolução do Colômbia, que é melhor do que isso, a que foi revogada, a 346, e a atual, a 496, autoriza, desde que sigam, os trâmites legais, os trâmites da lei, agora, a maioria dos fora da lei, aí passa por isso, então, agradecendo a você que viu, é um alerta, é importante, eu tenho que deixar esse documento aqui, é com base na ciência, isso aqui não é achismo, isso aqui não é pseudociência, isso aqui não é feito por pseudocientistas, pseudocientistas, vocês sabem, eu também não vou citar nomes, nomes, porque você já sabe quem são eles, vocês sabem onde eles estão, e até o nosso próximo vídeo.